Existem sete pensamentos que perturbam a mente de um viciado. Primeiro, você não é viciado. Segundo, você consegue controlar. Terceiro, só mais uma vez, depois você para. Quarto, ninguém te entende. Quinto, é melhor ir embora de casa. Sexto, você é o culpado. Sétimo, você é um caso perdido. Você precisa de ajuda? Participe do tratamento para a cura dos vícios, domingo às 15h e 18h, na Avenida João Dias 1800, Santo Amaro.